Agora eu vou falar de milionários do Flamengo, exclusivo, sabe aonde? Obrigado, eu ia falar isso, vai lá. Primeiro jogo da Comebol Libertadores, fase de grupo, fase 3. Que dia, que dia? Não, fase de grupo, fase 1, 2, 3, agora de grupo. Que dia vai ser, que dia vai ser? Terça-feira. Dia? 2 de abril. Vamos dar uma olhadinha nesse calendário do Flamengo, vamos ver? Porque aí vai vir brasileiro também, abril começa o brasileirão. É o que eu quero saber. Meu camarada mandou aqui. Quanto 9 Iguaçu eu tô lendo ali? Caramba, hein, meu, 9 Iguaçu tá em todas. Quando tem os 12 jogos ali que o Bubu questionou, o Bubu queria demitir o Tite em dezembro, vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o brasileiro. Quer perder o brasileiro. Certo, mentiroso. Rua! Por aí, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, porque esse é só jogo contra o Palmeiras, o outro vai entrar como o favorito do jogo. Salve, salve, nação! Saudações, o Brunegras! Mas separei aqui um corte do Futebol 90 da ESPN Brasil, falando sabe de quem? É... Do Malvadão, do Mengão. Galera, o Flamengo estreia na Libertadores dia 2 de abril. E eles falaram sobre a estreia do Flamengo na Libertadores. Só que tem mais, hein? Tem o calendário do Mengão. Quem que o Flamengo vai enfrentar nos próximos jogos? Principalmente agora no mês de abril. Calendário cheio. O Flamengo vai jogar muitos jogos. Galera, então é o seguinte, já chega aí deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como creditoso. Dito isso, meus amigos e amigas, vamos aqui acompanhar este corte. E se tiver algo interessante, né, que eu possa comentar no meio do vídeo, eu pausarei para comentar, para não atrapalhar o vídeo, tá bom? Simbora, vamos lá. Nosso amigo deu o gancho aí para o Flamengo, hein? Ah, não acredito, vamos falar do Flamengo. Você deu meus minutos para o Talismã da Nação 2024. Eu fui numa temporada passada que não deu muitos anos. Foi aí, né, abençoado ali pelo torcedor. Ele falou, um abraço para o Pedro Ivo, o Talismã da Nação. Eu assumi em 2023, fui agraciado pelo fã de esportes como o Talismã da Nação. E acabou com o Uruca da Nação. Acabei com o Uruca da Nação. Fazer o quê? Agora o posto de Talismã da Nação do programa está aqui. Pedro Ivo, sei o que eu dou a palavra para ele. Cara, eu não tenho ideia para quem o Pedro Ivo torce. Se é para o Flamengo, se é para o Vasco, não tem ideia. Mas a cara dele é engraçada. Muito bem. Deixa eu fazer um convite para o fã de esportes. Você sabe o que é o fã de esportes que manda nesse programa? O fã de esportes? Não é melhor não. É se eu entendi o limite sem ter que falar. Você já captou ali, né? Você olhou para lá, você já olhou. Tem horas que eu não falo. A minha curiosidade, para ver se continua. Quem é o mais carioca da mesa? Não, sou eu, mano. O Talismã da Nação agora, recém-empoçado é o Pedro Ivo. Pedro Ivo, quando você se aposentar, você morar hoje. Insuportável. A gente agora vai falar de milionários do Flamengo, exclusivo, sabe aonde? Obrigado, eu ia falar isso, mas lá. Primeiro jogo da Comebol Libertadores, fase de grupo, fase 3. Que dia, que dia? Não, fase de grupo. Fase 1, 2, 3, agora de grupo. Que dia vai ser? Terça-feira. Dia? 2 de abril? Não é mentira, então. Caraca, eu fui aqui, será que é 2 de abril? Terça-feira, 2 de abril, 19 horas, ESPN Star Plus. Primeiro jogo abrindo a Comebol Libertadores, fase de grupo, que ele não está eliminado. Não é mais aquele mata-mata ali e tal. Aqui, ESPN Star Plus, vocês querem fazer piada. Sabe que tem uma torcida que canta... Então, eu vou fazer o seguinte, você lembra que no dia do sorteio da Libertadores... Não sou o River Plate, mas a busca sou o River. No dia do sorteio da Libertadores, o Braz, o Braz... Obrigado. Não esse Braz, o Braz, o Braz vai do Flamengo e o Landim. Eles falaram sobre o Flamengo na final, o calendário apertado, tem que tomar algumas decisões aqui, etc. Vamos dar uma olhadinha nesse calendário do Flamengo? Vamos ver? Porque aí vai vir brasileiro também. Abrir o comércio brasileirão. É o que eu quero saber... Meu camarada mandou aqui. Quanto 9 Iguaçu eu tô lendo ali? Caramba, hein? Meu 9 Iguaçu tá em todas. Vira e volta. Camarada meu mandou aqui. Quer dizer que o Bubu é creda pra acessar o Salvador e gargalo em poesão? É inacreditável, né? É inacreditável. Léo, abraça, hein, Léo? Acredita que quer. Coltava o cabelo aí do lado, tem uma padaria boa na esquina ali. A última coisa que o cara que é creda, se o Salvador vai fazer lá é cortar cabelo, pô. É, mas eu morava lá. Atenção, vou ler a tela. Atenção, vou ler a tela. Dia 30 de março, sem ser esse sábado que é data FIFA, o outro sábado, tem 9 Iguaçu, tá? Jogo fora de casa. Sábado. Sábado. Sábado abadão. Sábado abadão. Que aí não dá porque no dia 2 tem esse jogo que a gente vai transmitir com milionários, certo? Também fora de casa. Milionários. Então não dá pra ser domingo, sabadão. Vou gostar. Aí depois... Esse jogo vai ser no meu campinho. O milionário vai ter um show no estádio dele e vai... Ele não. O que acontece? Vai ter o Lollapalooza depois. Então esse jogo é às 19h, pra você assistir com cedo, com calma, que abre Libertadores na Espanha. E porque tem que liberar imediatamente, após o jogo, o estádio pra organização do Lollapalooza. Perfeito. Entre os dias 6 e 7 de abril, o jogo de volta com 9 Iguaçu. Que aí pode ser ou no sábado ou no domingo. No dia 10 tem o Palestina em casa. Aí são dois jogos fora, envolvendo a decisão do Carioca, e dois jogos dentro de casa, envolvendo a decisão do Carioca, tá? Apesar que o 9 Iguaçu é fora, mas convenhamos, né? Entre os dias 13 e 14, Atlético Goianiense, jogo fora. É o Brasileirão. 17 e 18. Você vê que não tem uma semaninha ali. Não tem uma semaninha, é um colado no outro. Entre os dias 17 e 18, São Paulo em casa. E entre 20 e 21, Palmeiras fora. Olha, eu já tô cansado só de pensar. Aí, olha só o drama. Ainda bem que é o elenco do Flamengo, hein? Depois de você pegar o São Paulo em casa e o Palmeiras fora, você vai pra altitude de La Paz. Bolívar no meio da semana. O jogo mais difícil da fase de grupos da Libertadores, por favor. Pra voltar, pra pegar um clássico com o Botafogo em casa pelo Brasileiro. Só pepreira. Ufa! Não, calma aí que ainda tem a outra coluna ali. Vamos lá, meu filho. No dia 1º de maio, que é um feriado, aí o Flamengo entra na Copa do Brasil. Primeiro jogo da nova fase ali, onde entram os times da Libertadores. Três dias depois, é o Bragantino fora. Três dias depois, o Palestino fora. Tem viagem. E aí você volta pra sua casa pra enfrentar o Corinthians, entre 11 e 12. Pai. Três ou quatro dias depois, você recebe o Bolívar. Porém, três ou quatro dias depois, você tem o Vasco, que já é o clássico. No dia 22, é a volta da Copa do Brasil. A gente não sabe qual vai ser o adversário. Três dias depois, o Grêmio em casa. Pai do céu, hein? E no dia 28 de maio, o Milionários em casa. Galera, 18 jogos no mês de abril e maio, cara. É, o Nova Iguaçu no dia 30 de março, dá pra contar como abril também, né? 18 jogos, pessoal, é jogo pra caramba. De três em três dias, irá ter jogo do Flamengo. Por Jesus, não há paz. Não há sossego, porque onde tem adversário, de repente, mais fácil tem viagem. É a tal da logística lá, Rodrigo Bueno. É que, aliás, eu discordo. O terror que você tá pintando aí, eu vejo o terror ao contrário. A terror... Não, peraí, 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 peraí. Aqui, ó, todos esses adversários, Nova Iguaçu, Milionários... São inferiores ao Flamengo, beleza, você vai dizer isso. Caramba, eu vou pegar o Flamengo. Todo mundo olha ali, quando é que é o dia que eu vou pegar o Flamengo? Peraí, 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 peraí. Espero não ser goleado nesse dia. Eu concordo, eu concordo com você. O problema tá com todos os outros. Todos são inferiores ao Flamengo. Todos, todos. O Palmeiras ali de elenco... Ainda ele teve a sorte, e eu defendo o Nova Iguaçu, de fazer a final do estadual contra um time pequeno que ele vai jogar as duas em casa. Por favor, mantenha a tela. Olha essa sequência. Mas o problema, cara... Recebe São Paulo. Fisicamente, olha que drama. Pega Palmeiras fora, aí vai pegar o jogo mais difícil da Libertadores na altitude, volta pra pegar o Botafogo. Beleza, tem elenco pra isso. É o maior elenco do América do Sul pra isso. Tem, mas é uma sequência pesada. Não devia ser assim. Gente, o Bubu tá armando a cama pra dizer que é uma mulher. Se não ganhar, ele vai ganhar. O Landinho reclamando o grupo do Flamengo na Libertadores. Dois meses. Gente, peraí, 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 peraí. Eu entendo. Em dois meses. Em 58 dias você tem um jogo a cada três dias. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Em dois meses são 18 jogos. A gente faz a seguinte pergunta. Os três, o Tite consegue dar? Nenhum. Pronto. Então, agora vocês estão estrichando. É isso aí. Aí é difícil. Cara, sabe o que é muito falho no futebol brasileiro? Agora o Flamengo tá duas semanas parado. E daí vai ter jogos de três em três dias. Não poderia ter algum jogo agora, cara? Um jogo antecipado aí da final do Campeonato Carioca? Pelo menos um. Poderia, né? É isso aí. Mas aí também... E os adversários? E os adversários? Eu posso só fazer um contraponto? Eu posso só fazer um contraponto? Pode, por favor. A sequela do calendário é uma loucura. A gente vai falar isso todo ano. A gente vai fazer tela pra tudo que é time que tá jogando final de estadual, Copa do Brasil e Libertadores. Porém, contudo, entretanto, há alguns bons anos o Flamengo não tem o período pra jogar só estadual que teve esse ano. E o Tite fala isso internamente. Quando tem os 12 jogos ali que o Bubu questionou. O Bubu queria demitir o Tite em dezembro. Vocês lembram, né? Isso. O Bubu queria a cabeça do Tite em dezembro. Não ganhou o Brasileiro. Porque perdeu o Brasileiro. O Cé, mentiroso. Rua. Ali em dezembro... Foi mal. Ali em dezembro era uma situação atípica, porque o Flamengo tinha férias. Lembra? Até pra marcar férias antigamente era um problema no Flamengo. Férias. É, do difícil. Você não tinha, por ônus da temporada abençoada pelo Bubu, né? Ou não abençoada. Zicada, zicada. Por ônus da temporada passada. Não tinha supercopa, recopa, não tinha faca no pescoço. Você tinha um estadual. Você foi a Belém. Você foi a Orlando. Você voltou. Então, assim, não tem tempo pra treinar. Mas há algum tempo também o Flamengo não teve a quantidade de semanas cheias. Pra preparar a equipe. Uma pressão reduzida. O Tite, ele teve quase que... Um pouco mais de dois meses, podemos dizer. Pra chegar na fase aguda de Fla-Flu. Mas eu quero colocar uma coisa. Na hora estadual. Brasileiro e adversário. Eu só tô colocando o contraponto, porque a situação é diferente dos outros anos. É essencial, inclusive. E ele sabe disso. E ele acha internamente. O Flamengo sabe que o grupo tem condição de suportar isso aí. Só pra pontuar. Eu só concordo com você. Porém, vou fazer o contraponto ao contraponto. Por favor. Que o Flamengo vai entrar em todos esses jogos, ou quase todos esses jogos, com exceção ao jogo contra o Palmeiras. O outro vai entrar como o favorito do jogo. Isso é indiscutível. Porém, o melhor jogo do Flamengo até agora foi o jogo do Flamengo de ida contra o Fluminense agora na semifinal. Melhor jogo da temporada, talvez, de uma equipe brasileira. Com uma marcação alta muito agressiva. Pra você fazer isso, você precisa ter uma condição física. Ideal. Um time muito bem treinado. Não dá pra fazer isso com essa quantidade de jogos. O time reserva do Flamengo tem a obrigação de ganhar do Nova Iguaçu, de se classificar nesse grupo da Libertadores, que não é lá. Eu já vou chegar ali. Vou colocar a Jajá. Eu vou chegar ali. O pior vai ser quando tiver a Copa América. Vamos pegar a sequência do Flamengo, que a gente não sabe ainda. Quando tiver lá na Copa América... Já tem, já tem a tabela. Já vou chegar ali. Já vou chegar ali. Já vou chegar ali. Dá pra cobrar do Flamengo o resultado. Eu concordo com você. Dá pra abreviar. Por outro lado, não dá pra cobrar o desempenho. A qualidade de jogo que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Fluminense. Porque eu espero o Flamengo, repetindo e até melhorando o que ele fez contra o Fluminense, diversas vezes na temporada. Mas eu não tenho como esperar isso constantemente com esse calendário. E assim, tem um detalhe. Eu esperar isso é maldade com os jogadores do Flamengo. São 18 jogos... Resultado, sim. São 18, né? Eu fiz as contas. 18 jogos em quase dois meses. 18 jogos em 58 dias. Só que desses 58 dias, se puder mostrar aí de novo... Olha a tela aí de novo, por favor, gente. Eu ia pegar... É assim que tá jogando a tela aí? É, só pra... Grande, Yasmin. É só pra vocês verem aí a quantidade... O Zé que é a tela dos jogos. Dos jogos. A gente já fala. E Yasmin, a gente já vai falar disso, sim. O Zé quer falar de logística. Ele quer falar da logística. Isso, é desespero, meu irmão. Eu tô preocupado com a logística minha pra ir pro Lollapalooza. Não vai ser fácil. É só pra... É só pra... Pode jogar a bola lá? Não, vou apreciar o link. É só pra vocês terem um pouco a noção. Pra gente ter um pouco de noção, né? Milionários, viagem. Então conta aí, uma viagem. Uma viagem. Né? Atlético Goianiense, viagem. Viagem. Com jogo. Com jogo, né? Sim, sim, sim. São Paulo, também é viagem. Palmeiras, né? Palmeiras é viagem. Aí o Bolívar, viagem, coltivo. Bolívar, viagem. Ah, mas é só uma horinha. Não interessa. Você tem deslocamento, hora de avião. Mas você tem saída do Ninho de Urubu, avião, volta pra cá. Sim, Bragantino e Palestino, mais duas viagens. Mais duas viagens. Depois você tem Bolívar, dentro de casa, né? Vasco, fora, dentro de casa, a volta da Copa do Brasil. A volta da Copa do Brasil é uma viagem. Uma viagem. Grêmio e milionários. Então você vê aí. São mais sete viagens. Sete viagens. Em 58 dias, você tem 18 jogos e sete viagens. E isso tudo você tem 3 dias, 3.3 dias, né? Que foram os cálculos aqui. Pra você ter jogo. A cada três jogos. Vai, três dias. Vamos acrescentar. A cada três dias, você tem um jogo. Você tá voando na matemática. Tá bem demais. Então você imagina pra recuperação. Ah, mas o elenco é bom. Eu concordo, o elenco é bom. O elenco do Flamengo, ele é feito pra isso. Ele foi criado pra isso, entendeu? Só que você tá lidando também com seres humanos. E a gente não esquece. Do outro lado, existem times também que vão se preparar pra jogar contra o Flamengo. Claro. Então você tem as dificuldades. Ah, isso não impede que o Flamengo seja considerado favorito? Não. Eu acho que o Flamengo tem condições e qualquer jogo que você fala assim, esse Flamengo é favorito. Esse Flamengo tem um elenco melhor. Vai jogar o jogo de igual pra igual. Já está nas oitavas de final da Libertadores. Não há como o Flamengo ser eliminado. Agora, você vê a quantidade de jogos, o quanto é complicado. E olha que eu sou um dos caras que, você sabe que eu falo... Eu ia falar isso, Zé, que você é o cara do sangue nos olhos ali, vamos jogar todas. Eu sou um cara que bato no pé pra falar, olha, o jogador tem que jogar. Eu acredito assim que você vai ter uma sequência de 4, 5 jogos ou 3, 4 jogos pra cada jogador. Só uma coisinha pra gente ser justo. E aí depois ele vai começar a mesclar. Essa tabela, se a gente for pegar, o Fluminense vai ser a mesma coisa. Sim. O Palmeiras vai ser a mesma coisa. Pega do Real Madrid. O Real Madrid vai ter o Barcelona, vai ter o Manchester City, né? Sim. Ô, Bobo, na época do Milan... Vai ser todo mundo da mesma coisa. O que diferencia é o potencial do seu elenco. Se eu não me engano, por favor, aí, fãs de esporte, quem puder me ajudar aí, eu lembro que na época a gente fez o questionamento, né, o Milan do Pirlo, Gattuso, que ganhou tudo, que jogou todas as competições, do Kaká e tal. Se eu não me engano, eles chegaram, eles jogaram todas as competições. Eles chegaram até o final da Champions, Mundial e tal. Deve jogar 60 e poucos jogos. Quase, acho que foram 70 jogos. Chegou nisso? Ah, acho. Por isso que eu tô pedindo, mas faz tempo que a gente conversou, acho que são 70 jogos. Se puderem me ajudar aí. Mas o que eu quero dizer, assim, o calendário, ele tá... Opa! Opa! O que é isso, Bobo? O café, o café, o café tá chegando. É muito creme. Não vamos cair de novo, não, hein? O calendário vai ficar complicado. Sabe por quê também? Porque o Campeonato Brasileiro vai ser mais forte esse ano. Muito mais. Sim, sim, sim. Vai exigir muito dos clubes. Então, às vezes, a gente tá falando assim, ah, o Flamengo tem duas equipes. Ah, o Palmeiras, eu não sei se vai ter duas equipes. Sabe quem deve estar gostando de ver isso? O São... Tem. Tchátio Cudê. Tchátio Cudê, o Internacional. Tchátio Cudê, olha pra ele e fala... Mas ele vai ter uma coisinha aqui ali também, do grupinho dele, da Sul. A Sul-Americana, ele já é um time reserva de classifico pelas costas. O Inter também, com o time reserva, vai passar na Sul. É nas costas. Naquele grupo. E o Inter, a prioridade é o Brasileiro. Sim. Brasileiro, ponto. E a expectativa... Ah, quando a Sul-Americana se abre, título internacional. A gente falou isso essa semana. Você, inclusive, defendeu da importância, da valorização, do tamanho da Copa Sul-Americana. Mas o Inter precisa quebrar o topo do Brasil. O problema é que a expectativa para cima de todos esses clubes brasileiros, a expectativa vai ser gigantesca. O Flamengo vai ter que golear sempre. O Palmeiras vai ter que ser sempre intenso. Por isso que eu falei que eu não posso esperar o desempenho da semifinal. Eu posso esperar o resultado, ganhar. O Fluminense vai ter que jogar todo jogo como ele jogou a final da Libertadores ou a final da Recopa. Quer dizer, lá em cima e tal. Se essas equipes não mantiverem um padrão... Mas é impossível você aguentar esse pique da remada. É aí que tem que ter o elenco. O que eu estou falando, Zé... Essa é dificuldade. O que eu falo, sem esperar isso, porque eu acho que futebol é uma fábrica de emoções e cada vez que o time está em campo, todas as outras coisas, as dificuldades, quem torce pelo time, parte de quem torce, não pensa nisso. Mas, no final das contas, vai chegar o momento em que o ideal, e eu não estou falando que precisam fazer isso, o ideal seria que os torcedores do Flamengo tivessem um pouco de paciência no que diz respeito ao desempenho, por apoio daqui para conseguir o resultado. Mas esse é o de... Você diz aí. Vamos colocar a tela, porque é o seguinte, a nossa... Mas, eu vou ver como quiser. Manda ver aquele time lá que você colocou agora há pouco, para a gente falar. Yasmin é sobrevivente? Yasmin é sobrevivente, essa maravilhosa Yasmin. Olha lá, eu jogo com o Rossi, mas eu tenho o Matheus Cunha, eu tenho o Varela, mas eu posso ir de Wesley, eu tenho o Léo Pereira e Fabrício Bruno, mas eu posso ir de Davi Luiz e Léo Ortiz, se eu não puder contar com o Ayrton Lucas, eu tenho o Vinha, Pulgar, legal. Acho que o Vinha vai acabar sendo titular. Eu também acho, eu também acho. Se não tiver o Pulgar, esse menino Igor Jesus está dando o que falar, que tem o Alain também. Lá na frente eu vou ter o Gerson, certo? Calma, que demora, hein? Calma, que demora. Mas, se eu não tiver o Delacruz, eu tenho o Vitor Hugo, aí tem uma diferença boa, mas o Vitor Hugo, quando entra, dá conta do recado. É que não vai comparar, que aí vai ficar difícil. Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, aí é brincadeira, né? Porque se eu não tiver o Everton, eu tenho o Pedro, eu tenho o Bruno Henrique e o Gabigol. Mas aí, aí eu tenho que, é uma dúvida. Olha as opções do Flamengo para encarar essa, algum time tem, algum time tem. Eu vou jogar uma pimenta. Tudo bem. Mas algum time tem agora. Eu acho que você vai falar do que eu estou pensando. Eu vou jogar uma pimenta aí. Fala aí. Vou jogar uma pimenta. Qual o Gabigol? Não sei. Ah, não é nem isso que eu estava pensando. Não, porque o Gabigol, no meio do ano agora, ele pode assinar um novo contrário. Não, mas peraí, o Gabigol, o Gabigol vai continuar jogando bem. O Gabigol deu uma entrevista recente. O Gabigol deu uma entrevista recente para a Comebol. Se ele sair, ele vai sair por cima. Sim, mas a torcida, tudo isso. A Comebol fez uma matéria aí recentemente e tal, até agora, sorteio e tal. Falou com o Gabigol. Porque o Gabigol, acho que é a 24 gols de ser o maior artilheiro da história da Libertadores. Ele fez gols em todos os finais de Libertadores. E ele já tem 30 gols em Libertadores. 30 ou 31, se eu não me engano. 30 ou 31 gols ele tem. O Spencer tem 54. O Spencer tem 54. Ele tem 30. O Spencer tem 54. Ele está a 24. Então foi questionado. Porque ainda é jovem. Ainda é jovem. Pode ter muitas... Você é jovem com a sua idade? Não é? Pode até. Não para jogar futebol. Isso é um estado de espírito. Que corneta. Falou que não para jogar futebol. Obrigado, Marcelo. Tem 31 porque tem aquele gol pelo Santos. Ele não é jovem para jogar futebol. Não dá. Quem? Eu? É. Ah, não. Para jogar futebol? Não. Para jogar no gol, sim. A gente engana mesmo. O goleiro pode ir até 40 e poucos em alto nível, né? Eu de goleiro vou até no tempo. Jogaria no seu time, Birner? Oi? Jogaria no seu time? No campo? É. Não. No gol, pô. Não. Futebol de campo. Futebol de campo? Não. Não essa coisa que você chama de futebol que não é futebol. Eu jogo no seu site. Eu jogo no sintético. Eu jogo na praia. Eu jogo no... Eu jogo no... Não, se você quiser. Não tem problema. Também não é futebol. Eu dou. Jogo, jogo. Não tem problema. Futebol é futebol de campo e futsal. Por isso que o Prats te derrubou do comando técnico da equipe lá. O time foi implodindo depois disso. Implodiu. O resultado sabe. O Prats te derrubou. O time caiu agressivamente. Não foi. Ele sabe disso. O negócio é o seguinte... Papinho. Muito papinho paralelo. O negócio é o seguinte... Aí não dá. O negócio é o seguinte... Sabe... Fã de Scott está aqui esperando muito. Aí o Gabigol falou o seguinte... Falou que se ele permanecer no Brasil... No Brasil. É. Ele tem, sim, essa vontade. Mas é legal. A coletiva é aquele papo. Não é a coletiva que importa. Títulos e tal, etc. Mas se ele permanecer no Brasil... Ele... A ideia dele realmente é atingir essa marca e tal. Mas depois ele precisa permanecer. Disputando libertadores, etc. E afins. Porque a forma dele disputar libertadores é o quê? Permanecendo no Brasil. Porque eu não estou imaginando que o Gabigol vai jogar na Argentina. Na Colômbia. No Equador e tal. Ficando no Brasil mesmo. Então, assim... Ele... Só que ele fala... Tendo mais oportunidades... Entrando mais em campo, né? Tendo mais jogos... Aí, claro... Um coletivo ali jogando, entrando em campo... Obviamente, a chance é muito boa de chegar lá. É. Ele vai entrar em... Ele vai ter essa quantidade de oportunidades aí... Vai. Nesses jogos todos aí... Em primeiro lugar, o que importa é o Flamengo, não é o Gabigol. Porque você levantou a bola do Gabigol. Vamos por partes. Importa o Flamengo. Não é o Gabigol. Claro que importa. Se o Gabigol for bom para o Flamengo... Sim. Eu acho que tem uma pegadinha nessa fase de grupo da Libertadores. Porque o time... Vocês fizeram um time alternativo do Flamengo ali. Eu não acho que o time vai entrar aposta errado. Totalmente alternativo? Sim. Também acho que não. Vai mesclar. Aí eu começo a cogitar. Você, por exemplo, poupa o Arrascaeta. Por causa da sequência em um jogo. Vai ter que poupar. É Gabigol como segundo jogador de frente ou coloca o Delacruz que pode fazer a função do Arrascaeta? Mas ele tem que tirar o Delacruz do jogo anterior. Mas eu acho que o Gabigol... Como vai ser feita essa mescla? Eu acho que vai depender muito do adversário. Então, os adversários mais fáceis dessa sequência são os da Libertadores. Com exceção ao jogo do Bolívar fora. Que aí só porque é uma questão de altitude. E aí, como o Gabigol não tem atuado nos jogos mais difíceis do Flamengo, talvez os jogos da Libertadores sejam os ideais para você colocar o Gabigol. Exatamente quando ele pode fazer a recorde de gols. O Bruno Henrique está na cola. Você falou os números do Gabigol. O Bruno Henrique tem 20 e poucos gols. Ele também já é. Está brigando. Então, se o Gabigol não joga o Bruno Henrique, vai acabar o Bruno Henrique e vai passar o Gabigol. O Pedro, se continuar assim no Flamengo, também daqui a pouco ele vai falar. Eu acho que o Tite hoje tem o desenho dele. Que é o time que a gente está vendo, né? Nas últimas semanas, do meio para frente. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Luiz, Cebolinha e Pedro. O time tem esse Tite. O Tite tem esse time na cabeça. A partir daí, eu estou com o Zé. Aí ele vai pegar a planilinha lá que o Zé gosta. A fadiga. O meu adversário. Como é que eu vou começar? É o adversário que eu começo pressionando. É o adversário que eu espero. Eu consigo esperar por causa do próximo jogo que eu tenho. Eu vou com uma formação que eu consigo esperar. Eu boto o Gabigol. Talvez para ele ter campo para atacar uma linha atrás da zaga. Eu boto o Bruno porque eu preciso, não sei, descansar o Cebolinha. Talvez eu não vá precisar tanto de uma recomposição de um outro lado. Eu boto o Bruno. Ele já tentou o Bruno lá do Luiz Araújo, lembra? Direito sim. Ou eu não sei. Eu não vou ter o Arrascaeta. Será que eu posso tentar uma outra coisa? Eu acho que não vai ter exatamente esse time A e time B. E a mescla não vai ser uma coisa de time alternativo. Eu acho que o Flamengo hoje tem uma capacidade física. melhor que a dos últimos anos. Só que a gente também precisa entender quando começar essa maratona, né? Porque até agora só tinha o estadual ali. E eu acho que o Tite vai muito de alteração pontual. Não vai entrar no número de rodar 6x7 durante o jogo, não. Tem uma dinâmica hoje no futebol internacional, que é o lance das cinco alterações. Então, ele também vai calcular. Ah, a gente vai jogar 45, 60 e consegue jogar quarta e domingo. O Abel faz o resultado no primeiro tempo e segurar que o jogo é o segundo. E o que é o Tite, se não isso? Entendeu? Galera, essa tela é assustadora para os jogadores, cara. É terrível. Para mim, para você aí, torcedor, eu acho que você gosta, né? Quanto mais jogos do Mengão, melhor, né? Dia 30, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Dia 2, o Flamengo viaja para a Colômbia para enfrentar o Milionários. Dia 7, segundo jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Dia 7 do 4. Dia 10, o Flamengo recebe o Palestino do Chile. Segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. Dia 14, o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense fora, né? É dia 17 ou 18, o Flamengo pega o São Paulo em casa, no Maracanã. Daí viaja para São Paulo dia 20 ou 21 para enfrentar o Palmeiras. Bolívar, fora de casa no dia 24 de abril. Esse jogo vai ser complicado, hein, cara? Porque antes tem o Palmeiras e assim que o Flamengo voltar da Bolívia, ele vai pegar o Botafogo em casa, né? No dia 27 ou 28 de abril. Copa do Brasil está marcado para o dia 1º de maio, jogo de ida da Copa do Brasil. É no dia 4 do 5, o Flamengo visita o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga com o Palestino no dia 7 do 5, jogo fora. Dia 11 ou 12, o Flamengo recebe o Corinthians. Dia 15, o Flamengo recebe o Bolívar. Dia 18 ou 19 de maio, o Flamengo joga contra o Vasco fora de casa. No dia 22, o jogo da volta da Copa do Brasil. No dia 25, recebe o Grêmio. E para fechar essa maratona de jogos, 18 jogos, o Flamengo recebe o Milionários. No dia 28 de maio, no Maracanã. É jogo demais, meus amigos. Você é louco, eu gosto. Agora os jogadores, hein? Será que eles gostam? Cara, é muito cansativo. Por isso que é legal, por isso que é bom o Flamengo ter a condição que tem hoje, né? Para ter dois times. O Flamengo montou um super elenco. Você pode listar dois times super competitivos, né? Dois times bons. Dá para disputar tranquilamente o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores da América. Só que, cara, é uma maratona intensa, né? O que você achou dessa maratona do Mengão? Comente aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal se você é novo aqui, se você é flamenguista, se você é rubro-negro. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos. Saudações, rubro-negras. Fui! 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 Fui!